Música Rapazinha atrás da escola que eu rebetei com ela Doidou pra te foguetar, acabei com a vida dela Botei a cabecinha novinha, entrou em pá Lá vai virar o cadão, no grelho da Kuthiane Lá vai virar o cadão, no grelho da Kuthiane Lá vai virar o cadão, no grelho da Kuthiane Botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai virar o cadão, no grelho da Kuthiane Não vai vir ao cadão, não grilhar o diabetes Vai o moleque sacalagem, vinte e coadona por dia Não vai gerar a capa de se pão a pica, vai sua puta, sua batia Vai o moleque sacalagem, vinte e coadona por dia Não vai gerar a capa de se pão a pica, vai sua puta, sua batia Mas só uma puta, só uma badia Solta, solta o corpo, vem que a partir de agora é mais super exclusividade dele O que é que tá ali só a cabeça? O que é que não tem? Moleque do céu, o que é que tá ali na tapé? Moleque do céu, o que é que tá ali na tapé? Moleque do céu, a casinha atrás da escola que eu arrebentei com ela Doidou pra te foguetar, a cabra é a vida dela Não botei a cabecinha, a novinha entrou em pane Lá vai piroucadão, no grelho da putiane Lá vai piroucadão, no grelho da putiane Não botei a cabecinha, a novinha entrou em pane Lá vai piroucadão, no grelho da putiane Lá vai piroucadão, no grelho da putiane A moleque é sacalagem, 24 horas por dia Não botei a cabecinha, bora pica Faz sua puta, só uma badia A moleque é sacalagem, me digo agora por dia A moleque é sacalagem, me digo agora por dia A moleque é sacalagem, bora pica Faz sua puta, só uma badia A moleque é sacalagem, bora pica Faz sua puta, só uma badia DJ da LJP Moleque do céu, o que é que tá ali na tapé? O que é que tá ali na tapé?